Já não estamos Estás mais a mi lado, coração Em alma, só tenho soledade E se já não posso te ver Porque Deus me fez quererte Para me fazer sufrir mais Sempre foste a razão de mim existir Adorarte para mim foi religião E em teus besos eu encontraba O calor que me brindava O amor e a pasão É a história de um amor Como não há outro igual Que me fez compreender todo o bem e todo o mal Que me deu luz a minha vida Apagándola depois Ai, que vida tan oscura E eu, que vida tan oscura E eu, que vida tan oscura Como não há outro igual Que me fez compreender todo o bem e todo o mal Que me fez compreender todo o bem e todo o mal Que me fez compreender todo o bem e todo o bem e todo o bem Já não estás mais a meu lado, meu coração O meu coração só queda soledade E se já não posso ver-te Porque Deus me fez quer-te Para me fazer mais sufrir Sempre foste a razão de me existir Adorarte para mim foi religião E em teus besos eu encontraba O calor que me brindava O amor e a pasão É a história de um amor como não há outro igual Que me fez compreender todo o bem, todo o mal Que lhe deu luz a minha vida Apagando-la depois Ai, que vida tan ocura Sin tu amor eu vivi Já não estás mais a meu lado, meu coração Em meu coração só tenho soledade E se já não posso ver-te Porque Deus me fez quer-te Para hacerme sufrir Más Más Tchau, tchau